Música Assunto pedido de cassação do mandato do prefeito Daniel de Oliveira Costa Comissão Especial Membros Alassir, Mandi, Alfredo, Calunga e Mauro Trata o expediente de relatório especial da comissão especial instaurada a fim de oferecer parecer Acerca do pedido de afastamento e cassação do mandato do prefeito Daniel de Oliveira Costa Oferecido pelo cidadão Emir Afonso Garcia Bexiga Em 11 de novembro de 2014, protocolado através do número 7.421-2014 Com o ajuntado do relatório composto pela SEI Que tratou da aquisição de playgrounds pela municipalidade Tendo sido lido em plenário e constituído a comissão especial em 17 de novembro de 2014 Estiveram reunidos em 20 de novembro de 2014 Os membros da comissão especial com os advogados do poder legislativo A fim de tratar do encaminhamento do pedido Bem como examinarem os autos de que tratam o expediente Dessa maneira, os vereadores atentos à gravidade de um processo de cassação E fiel aos princípios constitucionais e processuais que legitimam qualquer procedimento acusatório Decidem por essa comissão especial que não existem condições de se acolher E transformar o pedido formulado pelo cidadão em acusação que possa redundar na cassação de mandato Diante do exposto, a inaugural se encontra órfã de provas ou mesmo de indícios que a corroborem Sendo a peça inaugural nula e faz sua inépcia, pois a mesma na verdade Sequer descreveu qualquer ação ou omissão do prefeito que pudesse ensejar a continuidade do processo Devendo assim ser rejeitada São Roque, 27 de novembro de 2014 Vereadores Calunga, Mandi e Alacir Conforme exposto, a denúncia apresentada visa dar início ao processo de cassação do mandato do atual prefeito de São Roque Verificando os indícios de prática de infração política administrativa na aquisição de 10 pregraus Por valores substancialmente superiores ao de mercado Nos termos da denúncia, o ato negligente por parte do chefe e do executivo Acarretou lesão ao erário municipal Sendo, portanto, caracterizada a infração política administrativa Nos termos do artigo 366, inciso 9 do regimento interno desta Câmara Desta forma, entendemos que o prefeito foi negligente em deixar de fiscalizar os atos praticados Pelos seus servidores que respondem por departamentos subordinados diretamente a ele Por fim, cabe ressalvar que a Comissão Especial de Inquérito e o Ministério Público Concluíram pela existência de irregularidades na aquisição dos pregrados Desta forma, latente é a necessidade de que seja acatada a denúncia Para que se forme uma comissão processante e apure os atos praticados pelo senhor prefeito No processo de licitação, que resultou na contratação Verificando assim a eventual prática de infração político-administrativa Diante de todo o exposto, a Presidente de Comissão Especial Opina pelo recebimento da denúncia e a transformação da mesma acusação Esse é o parecer alternativo, vamos dizer assim Proposto pelos vereadores Alfredo Fernandes Estrada e Mauro de Guaes Decidirá o plenário pelo acatamento ou não da denúncia Os que forem favoráveis ao recebimento da denúncia digam sim, os contrários digam não Calunga Não tem discussão? Calunga De acordo com o registro da câmera não tem Alassir Não Mandi Estrada Sim Doresete Sim Vitelvino Sim Flávio Toco Sim Zé Não Zé Camargo Não Gonzaga Sim Guto Sim Mauro Sim E Rodrigo Não Patado 7 a 7 Presidente Então eu voto não Então 8 a 7 Então foi rejeitado Senhor Presidente, posso justificar o rejeito? Foi rejeitada a denúncia Tendo em vista a votação verificada, declaro arquivada a denúncia Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das emendas e dos autores dos requerimentos Alguma irregularidade tem que realmente se tornar atona, ainda mais quando se fala em recursos públicos Eu acredito no vereador ter vindo, mas doa quem doer Se realmente houve irregularidades, tem que ser apontado, tem que ser levado à tona, tem que ser visto com olhos clínicos Realmente, se houve toda essa situação fraudulenta, onde recursos podem ser retirados dos cofres públicos, tem que ser realmente investigado Investigado e levado, como foi levado ao Ministério Público Boa noite a todos Nós perdemos aqui hoje a oportunidade, uma oportunidade ímpar de investigar realmente um dos mais de 15, 16 casos que o senhor prefeito tem de improbidade administrativa O senhor prefeito foi eleito legitimamente pela população, mas hoje aqui nessa casa a vontade da população representada por cada um de nós não foi respeitada Então hoje a vontade da população era outra a não ser essa Mas é só o começo, vereador Queria também parabenizar a posição do vereador Guto Issa por ter ficado junto conosco, obrigado Como representante nato do Judiciário nesta Câmara, a população de São Roque pode esperar de mim a mesma serenidade e empenho com que tenho empunhado as diversas bandeiras a mim confiadas E lutado pela população desde o primeiro dia do mandato, por sua cidadania, pelos seus direitos, contra o mau uso do dinheiro público e contra as isenções milionárias irresponsavelmente aprovadas por esta casa Estou ao lado do cidadão sãoroquiense, trabalhador e contribuinte de seus impostos, que assim como eu, está absolutamente farto de viver em um Brasil de desmandos e impunidades Com muita responsabilidade, seriedade, respeito às instituições e sobretudo justiça, vamos juntos atravessar por esta crise política em que se encontra hoje posto o município de São Roque É uma oportunidade, vereador Donizete, para que ele viesse que se justificasse, porque não tem nada de irregularidade Agora ficamos sem saber, tem irregularidade ou não tem? Vereador Alassir, o senhor como membro da comissão especial que avaliou o pedido de cassação do prefeito e que assinou o parecer não acatando essa denúncia Como o senhor vê hoje a votação que não acatou o pedido de cassação? Eu vejo esse pedido já desde a primeira vez que já entrou na casa, eu participando dessa comissão, com o presidente também dessa comissão Eu já era contra desde o início porque durante a comissão falando com o jurídico eu percebi que na verdade a comissão Ela foi, eu, ó, conversando com a doutora Fabiana, eu achei ela, não teria nem porque estar passando por essa comissão Já poderia ter sido já votado direto isso aí A lei federal já fala isso E nós conseguimos colocar, tipo assim, como nós tínhamos três membros, colocamos a nossa, que era nós, os três eram contra E os outros dois que eram a favor da cassação Mas eu só fui contra junto com os outros dois também, porque nós, e eu também, acho Que como juiz, se o juiz já, que tem o poder, eu acho, de julgar ou não Foi, foi conclusivo, né, falando que o Daniel não tem indícios nenhum sobre, falaram ali na tribuna, né Indícios nenhum sobre esse caso Sendo que a empresa teria Ele não sendo, não teria nem porque a gente estar julgando ele hoje aqui, se ele não foi nem condenado ainda É o meu ponto de vista, né Então, por isso que eu votei Não a cassação dele O senhor vem, então, com uma decisão acertada dos vereadores em votar Contra esse pedido de cassação? Sim, vejo, porque eu acho que isso tem que ser julgado Tem que ser julgado lá primeiro Foi condenado, vem pra Câmara, vamos sim, eu concordo Se for condenado, até eu concordo, tem que pagar por aquilo que foi condenado Mas se não for condenado, como que a gente vai votar? E outra, eu acho que tem tipo assim, uma primeira Tem vários prefeitos aí que ocorrem com grande número de irregularidade Já com a justiça pra ser julgado E ele, com o primeiro julgamento, já nem foi condenado Foi, pra falar a verdade, foi livre Ele foi, vem dizer, ele ficou fora desse julgamento E eu vejo que a gente não tem o poder de fazer isso aqui dentro agora E aqui é a caça de leis, pelo menos eu acho que a maioria ali entendeu Que ele não deveria ser cassado Eu também concordo com isso Vereador Mauro, o senhor como membro da comissão Que avaliou o pedido de cassação do prefeito Que protocolou um termo em que se acatasse essa decisão Como o senhor vê a decisão, a votação, a maioria da Câmara Em declinar desse pedido? É gente, nós, eu tenho que respeitar a opinião de cada um De cada vereador, mas não posso concordar Com esta opinião da votação Era uma denúncia Foi feita uma denúncia nesta Casa de Leis Onde ela tem que ser averiguada, investigada E isto é a função do Legislativo Qual a função do vereador? Fiscalizar e investigar Então, se essa denúncia fosse acatada Ela prosseguiria os próximos passos Para uma investigação mais aprofundada Para daqui a três meses Verificar os fatos que ali existiam Como até estava na própria Sei, na própria denúncia Existiam indícios de irregularidade Então, vamos saber Nós como vereadores Como fiscais do povo Teríamos o dever de fiscalizar isso aí E verificar daqui a três meses Depois da cada denúncia Chegaremos a um consenso Se acataria o afastamento ou não Basicamente é isso E verificar os fatos que ali existiam E verificar os fatos que ali existiam